Aqui a gente faz é assim, ó Coloca uma fêmea, depois você coloca outra, depois você coloca outra Deixa o cheiro misturar, deixa o cheiro misturar A hora que você vê Tá todo mundo convivendo em paz Essa gaiola é só de teste, tá gente? Só os filhotes que estavam aqui Eu vou passar todos pra essa aqui gigante Foi só pra apresentação mesmo E é assim que a gente trabalha Dessa forma Eu acho que agora já tá no jeito de passar Boa noite